ZUM TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E STAM, quem quer qualidade, fecha com o STAM. Oi gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. É segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso telejornal com as principais notícias da nossa Nova Friburgo. A gente começa falando de um assunto muito sério, muito importante, que aliás a gente quase toda semana trata aqui, que é sobre a violência contra a mulher. Ninguém aguenta mais esse tipo de assunto, porque a sensação que temos é que os crimes acontecem, acontecem, acontecem e os covardes, mas eles não se ligam que existe uma lei que hoje comemora 17 anos, a Lei Maria da Penha, que está aí para literalmente apertar o cerco contra esse tipo de crime. Temos uma Delegacia de Proteção à Mulher Adenha aqui em Nova Friburgo super hiper atuante. Mesmo assim, a situação continua complicada aqui em Nova Friburgo. Então, em homenagem aos 17 anos dessa lei super importante, a gente produziu uma reportagem especial que veste muito bem aqui para Nova Friburgo, que ô cidadezinha para ter homem covarde. Vamos ver. Há 17 anos, a Lei Maria da Penha auxilia as mulheres no combate à violência. Mas se engana quem pensa que a agressão é só física. Ela tem diversas formas. Patrimonial pode ser aquele cara, aquela pessoa que some com o documento da mulher, que some com o dinheiro, com o cartão do banco, que tem acesso à senha, muda a conta, muda a senha. Mas apesar dos avanços na proteção da mulher e na denúncia contra a violência, a realidade ainda está longe do ideal. Até agosto desse ano, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo cumpriu 63 mandados de prisão, o número 34% maior que em todo o ano passado. Mas a Dean não consegue sozinha fazer justiça. Ali é uma instituição policial. Ela precisa do apoio, da celeridade e também do comprometimento do judiciário. A delegada tem prazo para pedir, para requerer as medidas e ainda a lei hoje traz como juiz, o principal personagem para a concessão, para o deferimento ou o indeferimento. Mas apesar dos números chamarem a atenção, isso significa que a lei tem funcionado e trazido diversos avanços. Essa lei tem salvado a vida de muitas mulheres. Essa lei é o que deu realmente, que fez sentido ao slogan Nenhuma Mulher a Menos. E com o advento da Lei Maria da Penha e as suas alterações que esse ano, em abril de 2023, a gente teve publicada uma série de alterações na lei que permitiu ainda mais proteção à mulher no que diz respeito à medida protetiva e à ação autônoma. A medida protetiva hoje, ela é um processo autônomo, é um processo independente, ele não é mais acessório. Isso faz com que o espírito da Lei Maria da Penha, que é preservar a vida da mulher, seja realmente cumprido. Muitas mulheres acabam sendo dependentes do agressor e ficam meio reticentes de denunciá-lo. Como a mulher é acolhida em casos assim? A mulher vítima de violência, ela precisa, antes de qualquer coisa, antes de ir à delegacia, antes de denunciar, denunciar não é o principal, ela precisa, primeiro, ter algum tipo de rede de apoio, senão ela não vai conseguir percorrer o caminho do devido processo legal, o caminho que se deve percorrer, que é um caminho muito ainda tortuoso para qualquer vítima. Até porque, muitas das vezes, ela convive com o agressor, vai continuar convivendo, os filhos, e a possibilidade de vingança é uma possibilidade real. As mulheres ainda podem receber amparo do Tecle Mulher. Primeira coisa, é ressaltar e informar sobre o Tecle Mulher, que é uma instituição que garante esse primeiro atendimento através do e-mail, é www.... Esse é o site, mas tem um e-mail do Tecle Mulher que presta o atendimento. O primeiro atendimento que eu acho que a mulher busca é ter informação, acolhimento, atendimento psicológico, e lá no Tecle Mulher, ela vai ser encaminhada para quem presta esse tipo de assistência gratuita, que é o Centro de Referência da Mulher, que é a DEAN, que é a Delegacia de Apoio à Mulher, e tem também a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O Tecle Mulher fica na Avenida Alberto Brown, número 24, e ele presta todo o atendimento que a mulher precisar através do e-mail. Quem tiver alguma dúvida, é só buscar o Tecle Mulher no Instagram ou me procurar também, que a gente vai ter o maior prazer em acolher. Você não está sozinha. A doutora Aline é referência em atendimento à mulher aqui em Nova Friburgo, em todo o nosso Centro Norte Fluminense. Quem quiser, inclusive, procurar a doutora Aline. Alô, mulheres! Ela tem o escritório ali no Edifício Executivo Center, número 179, sala 508. Fica na Praça... 176. 176? Sala 518. Sala 176? Eu tinha... Não, o edifício é 176. O edifício é 176. Então, Zuri Maura, que é assessor de imprensa da referida advogada, está aqui ao meu lado... A advogada criminalista. A advogada criminalista. Falou que é 176, sala 508. Vale muito a pena, porque ela realmente entende do assunto. E, para marcar essa data, dos 17 anos da Lei Maria da Penha, 14 delegacias especializadas em atendimento à mulher em todo o estado do Rio de Janeiro, hoje, saíram para fazer cumprimento de mandados de prisão. E aqui em Nova Friburgo, quatro homens foram presos. Gente, temos imagens aí para mostrar, inclusive, esse primeiro aí, esse em Nova Friburgo, tá, gente? Esse aí foi preso por agressão. Tem imagem dele aí chegando à delegacia aqui em Nova Friburgo. Então, mais um mandato cumprido aí pelo pessoal da DEAN. Esse aí covardão que foi já enquadrado aí por agressão chegando à delegacia. Você está vendo a imagem dele agora aí. E aí, pessoal... Agora não, né? Agora sim ele vai sair do carro aí. E aí, pessoal, teve um segundo homem, um covarde, né? Aí, ó... Esse aí foi o da agressão. Brincadeira, né? Mas já foi tarde. Agora vamos ver se o sistema prisional, como o doutor Aline fala, como a gente sempre fala aqui, faz valer a lei Maria da Penha e esse cara não sai de novo do presídio para agredir mais ninguém. E tem um segundo, Rafa, que vamos botar aí para o pessoal poder ver, que já foi um outro caso aí de um homem que... Esse é absurdo demais, né? Estava aí na conta dele a anotação por abuso sexual contra a própria neta de 12 anos de idade. Só que aí chama a atenção os cabelos brancos, né? Chama muita atenção isso, porque realmente é um homem de cabeças brancas. E aí eu ouvi hoje de um amigo meu que eu não vou falar o nome, a frase que os canalhas também envelhecem, né? E está aí, um homem de cabeça branca sendo preso por abuso sexual contra a própria neta de 12 anos. Parabéns mais uma vez ao pessoal da DEAN que segue aí em busca dessas situações, esse caso especificamente, esse homem, né? Não sabemos o histórico dele, se ele já estava afastado dessa neta, esperamos que sim, mas agora que fique para sempre, né? Já está com a cabeça branca? Se bobear, já fica por lá mesmo e dali já vai para onde ele tem que ir. Sem cabeça. Certo? Sem cabeça, exatamente. Muito bem. Parabéns então a todo mundo que se dedica a essa causa aí da defesa, né? Em relação à mulher. Chega de violência. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais aqui no Zoom TV Jornal ter que ficar mostrando esses casos dia após dia. Realmente, agressão contra a mulher, contra idoso, contra animal, né? São pessoas, seres mais indefesos. Isso realmente a gente não suporta mais. Certo? Vamos mudar de assunto? Radicalmente, vamos falar de casos de dengue. Olha, a quantidade de visitas dos agentes de combate a endemias aumentou significativamente, mas os casos de dengue também. Gente, e é tão simples. É óbvio que quando o pessoal da prefeitura, os agentes de endemias baterem na sua porta, trata a galera na boa, oferece até cafezinho e água que eles gostam, que eu sei, conheço vários. Agora, precisa aí o agente de endemias lá para ver se o seu vazinho está com água, né? Há um tempão lá já formando larvinha, está com pneu, está com algum tipo de objeto na sua garagem, no seu quintal, que está formando aí a lava do mosquito da dengue? Pelo amor de Deus, não precisa, né? Mas tem a reportagem para abrir o olho de todo mundo. Vamos ver. Apenas nos seis primeiros meses de 2023 foram realizadas quase 105 mil visitas domiciliares pelos agentes de endemias da Subsecretaria de Vigilância em Saúde de Nova Friburgo. Esses números, quando comparados ao ano de 2019, mostram que o combate ao mosquito Aedes aegypti cresceu em sete vezes. De acordo com a Secretaria, entre os meses de janeiro e abril de 2022, foram confirmados 37 casos de dengue. Enquanto no mesmo período, neste ano, foram confirmados 54 casos, tendo um aumento de 45%. Isso só mostra a importância ao combate de doenças como zika, chikungunya, dengue, e não só isso, mas como também conscientizar a nossa população. Afinal, saúde vem sempre em primeiro lugar. Eu volto aos estudos. Isso aí, pessoal. Vamos fazer a nossa parte, que aí já ajuda bastante as autoridades, beleza? No próximo bloco, hoje falamos que é o dia aí da Lei Maria da Penha e nós estamos no Agosto Dourado, gente, um mês importantíssimo de conscientização em relação ao aleitamento materno, pauta importante, que a gente entra daqui a pouquinho no segundo bloco do ZUM TV Jornal. Fica aí. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso, acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens em São Paulo. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Stam tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stam, gire a próxima chave. Sabia que um dos maiores luxos de hoje é ter tempo? Por isso, o Kadima vai ganhar mais uma hora de funcionamento. De segunda a sábado até às 10 da noite. É mais tempo para você passear, fazer compras e até curtir você. Novo horário Kadima Shopping. De volta com o segundo tempo do Zoom TV Jornal, já já uma reportagem para lá de especial sobre a questão do aleitamento materno, mas antes tem uma nota aqui na minha mão que trata da contratação de empresas especializadas para o serviço de gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica, ou seja, altamente importante esse tema para o transporte público aqui em Nova Friburgo. Fato é que havia previsão para que esse processo solicitatório num pregão eletrônico fosse realizado o mais rápido possível. Esse assunto do transporte público, inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar também no nosso jornal aqui mais uma chamada, mais uma cavadinha do Zuri Maurer no programa Cidade Real que está tratando mais uma semana sobre o assunto do transporte público. Parece interminável nessa cidade. Eu falo que algumas semanas de programa Cidade Real ainda não são suficientes para tratar o descaso de anos do poder público em relação ao transporte público aqui na nossa cidade. São anos. Estou falando de dois anos, são muitos anos. Quantos anos, o irmão, que está no precário já? São muitos anos. Muitos anos. Depois a gente faz até a conta aqui para trazer direitinho. Pelo menos cinco anos, se não mais. Então, fato é que esse pregão eletrônico, gente, que trataria aí dessa questão do gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica e monitoramento do serviço municipal de transporte coletivo, ele está suspenso pela Prefeitura de Nova Friburgo para o que eles chamam de melhor análise dos pedidos e de esclarecimento e impugnação interpostas e eventual revisão. Ou seja, três empresas que estariam interessadas em atuar nessa licitação encontraram, podemos dizer assim, situações que eles gostariam de pedir uma revisão, esclarecimentos. Segundo informações, foram mais de 120 pontos de questionamento sobre esse certame eletrônico e aí a Prefeitura resolveu suspender para poder analisar e adequar de acordo com tudo que foi interposto. Ficou bonito isso, não é? Estava previsto para amanhã já, exatamente. Esse processo eletrônico, o pregão eletrônico, mas ficou suspenso então pela Prefeitura porque três empresas apresentaram 120 pontos de inconsistência. Ou seja, mais um tempo aí que fica na nuvem, está na nuvem, está pairando uma possível solução que até agora não chegou. Certo? Mas em detalhe a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e logo mais também às 10 horas da noite no programa Cidade Real esse assunto vai ser destacado também. Agora vamos falar sobre o Agosto Dourado, mês especialíssimo para você poder se conscientizar sobre a importância do aleitamento materno. Se você ainda tem alguma dúvida, assiste essa reportagem que a gente vai te convencer agora. Agosto Dourado, mês voltado à importância da doação de leite materno. Além de alimentar o bebê, ele tem anticorpos que protegem contra alergias e infecções respiratórias, contendo tudo o que o recém-nascido precisa nos primeiros meses de vida. Mas, qual a faixa etária em que a amamentação é indispensável? A gente aqui sabe, nós não, todos, da importância da amamentação e desde os primeiros dias exclusivo até o sexto mês e sendo porrogado até o segundo ano de vida. Isso seria o ideal da alimentação do bebê. O leite materno é tão importante para os bebês, especialmente até os seis meses de vida, que é comparado a ouro. Essa é a razão pelo mês de agosto ser conhecido como agosto dourado. O tema dessa vez é apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. A gente pensa que amamentar é fácil, não é fácil, é muito difícil. Requer tempo, paciência e amor. E a mãe e o pai, que a gente sempre fala do binômio, que eles são muito interligados, precisam trabalhar. Então acabou a licença maternidade. Como essa mãe vai disponibilizar de tempo e espaço para amamentar seu bebê? Nós disponibilizamos no nosso hospital de espaço para essa mãe que já terminou a sua licença maternidade vir nos procurar durante qualquer horário que assim ela deseje. Nós teremos aqui um localzinho para ela tirar o seu leite, para ela oferecer o seu leite para o seu bebê. A Dailane virou mãe do Liam há uma semana. Ela admite que amamentar é super necessário. Uma grande importância, né? Porque ele, como as meninas explicaram para a gente, depende muito do leite para ele se desenvolver nessa primeira fase. Além da felicidade simplesmente por ser mãe, ela teve um novo motivo para se alegrar. E eu estava muito preocupada porque ele não estava conseguindo sugar, né? Não estava conseguindo se alimentar, mas desde ontem ele começou a sugar, começou a se alimentar e a gente recebeu alta hoje. Eu chorei muito de desespero essa semana, mas hoje quando a médica entrou, a pediatra, e deu alta, eu chorei, mas foi um choro de alegria. Tipo, quando a gente vence, vale a pena passar pelo processo. Por casos como do Liam, o banco de coleta e armazenamento de leite no hospital maternidade é essencial. Também dá para dizer que se trata de uma inovação. Nós pasteurizamos o leite e somos aqui um pioneiro na região, atendemos tanto a rede pública, que é o nosso hospital, quanto a particular. Esse banco de leite, ele faz o quê? Com a doação dessas mães que tem o carinho de além de atender os seus bebês, dar um tempinho para a gente na doação do leite. Cada doação vai para quase que 10 crianças. Esse leite, ele é trazido para nós, congelado, e aqui ele é pasteurizado. A gente vai fracionar e vai dividir esse leite para todas as crianças que precisam, sendo que principalmente os prematuros. Para você que pode ser doadora, estas são as orientações. Então eu faço aqui um alento e um pedido em especial a todas as puérperas que são saudáveis e que possam tirar um tempinho da sua amamentação para nos doar esse leite. É muito fácil doar. Primeiro, o carinho e a vontade dessa mãe. Basta ela não se dirigir ao Hospital Maternidade Nova Friburgo, que funciona todos os dias de segunda a sexta no horário comercial. Fazer seu cadastro porque nós vamos à residência de vocês. Nós buscamos o seu leite duas vezes por semana. Bacana demais, né? Bacana demais, né? Eu gosto desse tipo de reportagem porque mostra realmente a importância do leite materno. O leite materno para o desenvolvimento do bebê é fundamental. Então, por favor, quem tiver leite literalmente para dar e vender, não venda, doe. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença na vida de alguém. Certo? Agora vamos falar do dia dos pais. Está chegando, daqui a menos de uma semana. Domingão está batendo a porta aí. E aí, minha gente, vocês imaginam, a data obviamente já está movimentando o comércio aí. Segundo uma pesquisa realizada pelo clube dos diretores lojistas do Rio de Janeiro e também pelo sindicato dos lojistas do comércio do Rio de Janeiro, o aumento nas vendas deve chegar aí a 4% em 2023. No total foram coletadas respostas aí de 250 lojistas de vários segmentos como roupas, calçados, joias, relógios, livros e eletrônicos. E desse público, pessoal, olha só, 70% dos comerciantes relataram uma melhora nas vendas já até o momento se comparado com o ano passado. E ainda de acordo com a pesquisa, os filhos e filhas devem desembolsar uma média de 110 a 130 reais para presentearem seus papais. A média está boa, o ticket está alto, está maior do que de amigo oculto de empresa. Fala a verdade, os papais estão com prestígio. E tem horário especial também no comércio, tá gente? A Câmara dos Dirigentes Logistas de Nova Friburgo autorizou o funcionamento das lojas em horário estendido até o final dessa semana, incluindo, claro, o domingão, que é o dia dos pais. Então, se liga só, de hoje até sexta-feira as lojas poderão ficar abertas até às 21 horas, 9 horas da noite e até às 18 horas, 6 horas da noite no próximo domingo. Para isso, basta que o responsável pelo estabelecimento preencha o termo de adesão à convenção coletiva da categoria disponível nos sindicatos do comércio e dos trabalhadores do comércio também de Nova Friburgo. Bacana demais. Fico eu só pensando nos pais do pessoal que trabalha no domingo, mas trabalhar no comércio também tem sua doação, né? Então, é importante aí para a economia da empresa poder fazer esse movimento todo. Vamos embora, vamos comprar presente para o papai, né? Afinal de contas, esse ticketzinho aí está bom, 110 a 130 reais. Nesse momento, mais do que nunca, eu gostaria de ser papai para ganhar o meu presente. Quem sabe um dia? Vamos para o próximo bloco, vamos falar sobre transporte público aí um pouquinho mais a fundo, que é a cavadinha do meu amigo Zuri Maurer no programa Cidade Real. E o Nego, gente, tem o Jardim do Nego, um artista super querido aqui em Nova Friburgo, um ponto turístico da nossa cidade, vai ser homenageado e homenagem justa, hein? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Fica aí. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. da estácio Friburgo. da estácio Friburgo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. Como nós já falamos nessa edição do Zoom TV Jornal, essa questão do transporte público é absolutamente interminável aqui em Nova Friburgo e está sendo pauta do programa Cidade Real nas últimas semanas. Hoje, daqui a pouquinho, 10 horas da noite, você confere mais uma inédita e imperdível com um convidado que normalmente traz polêmica, bota fogo no parquinho, mas com muita coerência. Você vai entender agora com a cavadinha do meu amigo Zuri Maurer. Vamos ver. Prezadíssimo cidadão real, queridíssima telespectadora real e preocupadíssimo usuário do transporte coletivo municipal. Nesta edição, continuaremos tratando deste tema, até porque trata-se de um serviço essencial considerado pela Constituição Federal. Entretanto, esta questão vem se alongando além do aceitável, com interferências diversas do Poder Judiciário, do Poder Concedente, dos interessados, das classes empresariais que estão preocupadíssimas com o desfecho dessa questão. E, nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com o nosso articulista político, professor, escritor e jornalista, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que tece comentários polêmicos e ousados acerca dessa questão. A quem perguntamos, este imbróglio tem solução? Claro que tem, meu amigo. Isso aí é questão de competência. Havendo competência, aparece a solução. Ou seja, matematicamente, existe sempre uma solução? Existe uma solução. Essa é uma equação que a solução aparece através da competência de quem está mexendo com essa equação. Não pode brincar com isso, é coisa muito séria. E, até agora, a coisa está caminhando de forma transversa, infelizmente. Muito bem. Esta e outras informações, como também uma divulgação oficial do poder concedente que dá conta do adiamento da licitação da bilhetagem eletrônica, você encontra daqui a pouco, a partir das 22 horas, pelo canal local de sua TV por assinatura, assim como pelas concorridas redes sociais da emissora. Vale assistir, vale comparar, vale analisar e compartilhar. Faça como os boletos do mês, sempre vença. Muito bom. Então, hoje, você viu aí essa declaração da raposa feupuda de Nova Friburgo, Jorge Carvalho. Vocês entenderam, né? Então, vocês vão ter que assistir o programa inteiro, porque tem outras declarações tão polêmicas quanto essa que o professor proferiu. Garras afiadíssimas hoje. 10 horas da noite no programa Cidade Real com o meu amigo Zuri Maule. Imperdível. Agora, Geraldo Simplício. Conhecem? O Nego, gente. Do Jardim do Nego, um dos pontos turísticos mais queridos aqui de Nova Friburgo. Olha aí, ó, figura aí, ó. Gente boa demais. Vive há mais de 50 anos aqui na nossa Nova Friburgo fazendo isso aí, olha. São esculturas de barro, né, com era, né, com planta, né, em volta, uma coisa mais linda do mundo, cobertura vegetal, né. E esse ponto turístico, ele é tão famoso aqui em Nova Friburgo e ele é um artista tão querido que o prefeito de sua cidade natal, Aurora, no Ceará, vai se encontrar hoje com o Nego para fazer um convite a ele para ser homenageado lá na sua cidade natal. Então, merecidíssimo, desde que esse prefeito de Aurora não leve o Nego para lá, fica tudo bem. Deixa o Nego com a gente aqui, né. Brincadeiras à parte, o prefeito da cidade natal dele vem aqui, então, para fazer esse convite a uma homenagem super bacana que ele vai receber lá no Ceará e também a comitiva do prefeito ainda tem uma visita, obviamente, ao Jardim, vai se encontrar também com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, e eles devem ir embora amanhã. Então, boa estadia aí para o pessoal do Ceará que está vindo aqui para prestar homenagem a esse guerreirão aí, esse cara querido, que sempre recebe todo mundo muito bem lá no Jardim dele, o Jardim do Nego. Vale muito a pena conhecer quem não conhece ainda, beleza? Recado está dado, vamos para o próximo bloco, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para terça-feira, aliás, os dias estão tão bonitos aqui em Nova Friburgo, estou até com medo de virar, mas acho que fica, hein. Segura, segura. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã, gire a próxima chave. E aí Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gêmini Engenharia. De volta com a previsão do tempo para amanhã. Foi só falar, gente. Estava tudo bonito, tudo bom demais. Previsão amanhã, gente. É de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. À tarde e à noite será mesmo, meu Deus? Vamos lá. Mínima. Fica na casa dos 11. A máxima 23 graus aqui em Nova Friburgo. E isso informações do clima-tempo. O CPTEC, que está aqui nas minhas mãos, diz que não chove. Mas, Fernando, afinal, o que vai acontecer? Não sei. Não sou meteorologista. Aqui está lançando que não chove. E eu prefiro acreditar em você, CPTEC, meu amigo. Obrigado, tá? Amanhã a gente conversa, CPTEC. Vamos ver quem vence essa luta. CPTEC versus clima-tempo. Eu sou CPTEC. E Cuiabá. Estou brincando. Cuiabá. É que Cuiabá deu-lhe uma... Tá bom, gente. Vamos embora. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do ZinTV Jornal. Boa noite para todo mundo e até lá. Valeu. ZinTV Jornal. ZinTV Jornal. E aí Safe, o seu amigo de todas as horas. E Stam. Quem quer qualidade, fecha com o Stam. Música Legenda por Sônia Ruberti